Olá pessoal, vamos que vamos pra mais um vídeo de notícias do São Paulo nesta terça-feira que tem de mais importante do Tricolor, separei aqui pra vocês, parceria aí sendo encaminhada no Tricolor, SPFC Bank, cara, tá uma repercussão muito negativa nas redes sociais referente ao novo banco do São Paulo, Michel Araújo apresentado e falar também sobre a medida provisória referente a casa de apostas do Brasil aí, tá dando o que falar né, o São Paulo soltou até uma nota oficial referente a isso e o mercado da bola do Tricolor, então fique até o final do vídeo pra você não perder nada do que separamos aqui pra vocês, mas antes, posso contar agora com o seu like cara, deixa o likezão agora pra gente, ajuda demais o nosso trabalho e lembrando tá, tem que se inscrever também pra participar do presente do canal que é uma nova camisa assim que atingirmos a marca de 190 mil inscritos, então cara, compartilha o vídeo, deixa o likezão, se inscreva no canal e também comente para a gente ver quem realmente participa aqui do canal, tá pessoal, olha só, mais ágil, você tem saldo no seu FGTS, não sabe como sacar a grana, recomendo o nosso parceiro, linkzão aqui no primeiro comentário fixado, eles vão auxiliar vocês da melhor maneira possível. Rapaziada, fala da nota do São Paulo aí né, a nota oficial referente a casa de apostas esportivas, um rolo danado que tá dando aí né, uma medida provisória, o São Paulo soltou essa nota aqui, Flamengo, Corinthians, Vasco, Fluminense, Botafogo, Palmeiras e o Santos se mantém contrário a essa medida provisória da lei de número 13.756 barra 2018, que visa taxar as casas de apostas, trecho da nota, olha só, abre aspas, dessa forma os grandes clubes do eixo Rio e São Paulo vêm pela presente postular participação direta nos debates, confiando que o poder executivo e posteriormente o poder legislativo irão adotar todas as cautelas necessárias, permitindo uma ampla participação dos clubes de futebol do Brasil nessa relevante e valorosa discussão, fecha aspas. Isso aqui vai dar muito o que falar né rapaziada, a casa de apostas hoje é tendência em todo o mundo né cara, e patrocina aí diversos clubes do Brasil e do mundo né, então os caras vão tentar fazer alguma coisa pra não perder essa parceria que esses clubes possuem né, o São Paulo tem a esportes Beto e se caso esse negócio dê um problema aí e não poder mais divulgar a casa de apostas, o São Paulo perderia o seu patrocinador master, então o São Paulo tá muito atento e ligado nessa medida provisória e vamos ver o desenrolar dessa história, vamos ficar atentos aqui e percutir com vocês assim que tiver novidades tá. Olha só, o São Paulo, atual vice-campeão da Sul-Americana, tem aí o elenco mais valioso da Sul-Americana 2013 pessoal, exatamente isso tá. Vai lembrar que isso não muda em nada, o São Paulo tinha um elenco mais valioso do que o Del Valle e vimos o que deu e o que manda mesmo é trabalho né, desempenho, dedicação no dia a dia ali e a vontade de ser campeão né rapaziada, isso que manda. E o São Paulo vai forte aí, olhando a questão de folha né, pra quem diz que o São Paulo tem um problema aí muito ruim financeiro, essas coisas todas, mesmo assim tem uma folha alta de Sul-Americana pra você comparar aí, o São Paulo é favorito se você olhar pela folha né, mas o problema é o trabalho que tá sendo executado no São Paulo e que a gente não tem essa confiança de vir aqui e falar que o São Paulo realmente é favorito e tem chance de ser campeão. Então, o detalhe é né, que o São Paulo faz algumas contratações, vem aí alguns jogadores ganhando uma fortuna, se o cara vai pra um time inferior né, de um nome inferior comparando ao São Paulo, não ganha o que ganharia no São Paulo, então isso deveria acabar, só que não vai acabar, então isso que faz a folha acabar inflando né rapaziada, são muitos jogadores aí normais né, que em outro clube não ganharia o que ganha no São Paulo, mas quando fecha com o São Paulo e outro time grande, acaba tendo um salário maior, uma folha maior, mas não poderia ser assim, mas infelizmente é e não é à toa que o São Paulo vive essa situação aí horrorosa. Vale lembrar que na Sul-Americana desse ano, cada vitória, o time vencedor aí leva 500 mil reais rapaziada, então o São Paulo visando essa grana aí é muito importante, São Paulo aí deve elenco, deve Caleri, deve Wellington Rato, deve aí um monte de gente e os caras falam que o São Paulo teve super hábit, então é pra você ver que tem muita coisa estranha aí no São Paulo tá, então cara, eu acho que o São Paulo deveria nesse início aí dar uma focada, o time tá descansado, ficou um bom tempo aí parado, não tem por que poupar e ter desculpas nesse jogo, porque o time teve muito tempo pra treinar, então pra mim cara, tem que ganhar esse jogo contra o Tigre, vai ser um jogo difícil, o cara vai ter lá um atacante muito bom de bola, um meio campista muito bom, o São Paulo vai ter dificuldades, isso é fato, se você quiser lembrar do que aconteceu em 2012 da grande final, eu fiz aquele vídeo que eu prometi pra vocês, está no canal de cortes, vai aparecer aqui na telinha final, você vai clicar lá e vai conferir pra você ajudar o nosso canal de cortes também e ser inscrito lá também, fechou galera? Comente aí, o São Paulo é obrigação vencer o Tigre? É obrigação ser campeão da Sul-Americana? Comente aí, quero saber muito o que você pensa. E o Michel Araújo foi apresentado, o novo reforço do São Paulo vai vestir a camisa de número 15, hein rapaziada? Um número aí que geralmente dá sorte, que era do Profeta Hernandes, tá? Ele falou o seguinte na apresentação, abre aspas, já temos uma decisão pela frente na estreia da Sul-Americana, estou com muita vontade de ajudar a equipe, fecha aspas. Ele acabou falando, rapaziada, do Fernando Diniz, que acabou ali liberando o jogador pro São Paulo, abre aspas. Fernando Diniz é um cara sensacional. Quando ele ficou sabendo dessa possibilidade para mim, ele me disse, Michel, você tem que jogar, vá ser feliz no São Paulo, fecha aspas. Será que o Diniz vai dar uma bola dentro aí pra gente, rapaziada? Será que o Diniz mesmo de longe vai ajudar o São Paulo liberando o jogador? Porque teve muito aval dele aí, tá, meu? Isso é fato. E vamos torcer pro Michel aí corresponder, jogar bem, tá participando bem nos treinamentos e é uma boa expectativa, temos uma boa expectativa com ele aí pro futuro com a camisa do São Paulo. Comente aí o que você achou dessa decisão do Diniz, falando pro cara vir ser feliz no São Paulo. Será que o Diniz está profetizando e o cara tá com a camisa logo número 15 do Profeta? Olha, se você gosta dessas coisas aí, ia começar a ficar já com um alerta ligado aí, viu? E falando de Sul-Americana, está na tela aí pra vocês, rapaziada, todos os inscritos do São Paulo, quase não sai a palavra, todos os inscritos do São Paulo na Sul-Americana aí na tela, tá? Tem as novidades lá do Aziz, Balugum, né, rapaziada, do Faisal, tem aí os jogadores da base, né, o próprio Pedrinho também e vamos torcer aí pro São Paulo corresponder, o Rogério usar algumas peças diferentes aí, mas eu vi a escalação aí que tá sendo provável aí, cara, eu já não gostei muito não, viu? O problema é que acontecem algumas coisas no São Paulo, né, umas vergonhas que o São Paulo proporciona para nós, eliminações, a gente acha que no próximo jogo vai ter uma mudança, né, depois de um tempo parado vai ter grandes alterações, é mais o mesmo, tá, rapaziada? Olha só a provável escalação no São Paulo. Rafael no gol, Beraldo, Arboleda, Alan Franco, Rafinha na lateral direita, Caio Paulista na esquerda, Luan, Nestor, Luciano, Rato e David, esse é o provável São Paulo para encarar o Tigre, quinta-feira, 9 horas da noite, lembrando, tá, galera? O Natan, ele vem treinando aí de terceiro zagueiro, tá, pra fazer ali uma função de zagueiro, o Rogério tá tentando adaptar ali nessa função, será que é uma boa? Quero saber de vocês aí, eu confesso para vocês que as invenções do Rogério ultimamente não vem dando certo, tá, mas se der certo aí o cara virar o novo militão eu não vou criticar, não vejo os treinos, não sei como é que é, tá, mas é mais uma do dedo do Rogério aí que ele tá tentando inventar, né, tomara que ele acerte, né, mas eu não gosto muito não dessas invenções porque a gente vê que não dá resultado. E após essa postagem da SPFC Bank, o Banco do São Paulo, o Banco Digital do São Paulo, falou, pessoal, várias pessoas repercutindo ali em comentários, tá, só comentários negativos, infelizmente, tá, rapaziada? Tem que soltar a transparência pra vocês, adianta vir aqui e falar, ô, faz lá, galera, pra ajudar o SPFC Bank, os caras tem que se ajudar também, né, tem que prestar um bom serviço. Olha só, peguei alguns comentários aqui, olha só o que disse uma pessoa, já já completa um mês que minha solicitação de cadastro tá em análise. Eu vi outra aqui, é rápido, faz só 15 dias que eu estou aguardando a análise, era 48 horas, acho que a internet deles caiu. Quando que chega esse cartão? O entregador tá vindo a pé? Então tudo isso é uma pessoa reclamando, tá? Do que adianta pedir e não conseguir desbloquear o cartão? Vocês pedem pra entrar em contato com o SAC e eles não retornam. Vocês são ridículos. Aqui, ó, nem dá. Consiga abrir conta e vocês não me respondem o e-mail. Não consiga abrir a conta e vocês não respondem o e-mail. Então é muita reclamação, muitas pessoas reclamando. Já começou mal, cara, infelizmente. São Paulo lança uma novidade que era pra ser um negócio impactante, né? E quando o cara vai lá tentar na praxa abrir uma conta, não consegue. Imagina depois pra resolver um problema. O transtorno que o cara vai ter. Se pra abrir a conta tá dando trabalho, imagine pra resolver B.O. Olha só, rapaziada. Você tem esse banco aí? Comente aí, tá? Quero saber de vocês. Uma nova parceria podendo ser encaminhada no São Paulo. O São Paulo busca aí a marca alemã BTL pra renovar o seu refiz. São 15 aparelhos novos. O custo seria aí de 1 milhão e meio, tá rapaziada? Uma parte delas em ações de marketing como permutas em camarotes. São Paulo promete aí que haverá uma segunda etapa da reformulação com compra de aparelhos físicos e de performance. E custo entre 2 e 3 milhões de reais. Referente a câmera hiperbárica, tratada por muita gente aí que é importante, que é um equipamento aí mais moderno, né? O São Paulo não tem e não terá esse equipamento. Depois de estudos, foi considerado inadequada. O São Paulo também insistiu, instituiu, aliás, também um acompanhamento personalizado de cada atleta e informações essas dadas pelo blog do Menon. Cara, diversos profissionais e jogadores possuem essa câmera hiperbárica em casa, cara. Grandes atletas aí, grandes clubes importantes do mundo. O São Paulo, fala que não é importante? Cara, se o São Paulo tivesse com as lesões em dia, todo mundo bem fisicamente, eu nem reclamaria. Mas na prática não é isso, né gente? Comentei no vídeo, tá rapaziada? Olha só, Luan Dias do São Paulo, jogador que vem se destacando pelo Água Santa. Hoje surgiu uma repercussão referente a isso, tá rapaziada? Porém, não existe nada. Ele é o meio ali, camisa 10, né? E o cara vem se destacando e alguns lugares começam a vincular no São Paulo. Mas infelizmente, não há nenhuma negociação com esse jogador. O São Paulo também garantiu que não possui interesse nesse atleta. Referente ao Jamerson, rapaziada, o Hernan só tomou atualização também. Falou que nos bastidores, o São Paulo tem informação que o jogador tá forçando ali a barra pra não ir pro Curitiba, né? E que se o negócio acabar melhando, ele pode pintar no São Paulo. E é uma possibilidade, o jogador quer jogar no São Paulo, pessoal. Então, até agora, ele não se apresentou no clube Paranaense. E o São Paulo tá meio assim, né? Esperando o que vai acontecer. O São Paulo segue atento, tá aguardando. E qualquer brecha, o São Paulo talvez tenta beliscar esse jogador. Então, vou ficando por aqui, pessoal. Este é o vídeo. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima, hein? Tamo junto. Valeu!